Pura diversão, galera! Olha lá, outra vez, outra vez! Olha lá, carioca, olha lá! Vou descendo, vou descendo! Vou descendo! Vou descendo! Diversão pura! Olha o relógio, olha o relógio! Olha o relógio! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Olha o relógio, olha o relógio! Ei! Ei, aqui! Ei, ei, ei! Dá-me aqui! Corre meu relógio! Corre meu relógio!